O nosso repórter JP conseguiu conversar hoje com exclusividade. A Maquela foi presa ontem, aqui na nossa capital. Imediatamente a notícia espalhou por todo o Brasil. As redações do Brasil inteiro, da Record São Paulo, da Record Bahia, procurando as informações com o nosso departamento de jornalismo. As imagens começaram a circular no Brasil inteiro. Nós mostramos isso. O sinal teve até aquela passagem, JP, que saiu no jornal, na Record Nacional. E agora nós vamos mostrar com exclusividade esta conversa que JP teve com a Maquela. É preciso que você pare o que você está fazendo aí para entender. Ela é acusada de participar de um assassinato. Tinha mandado de prisão contra ela na Bahia. Agora você para um minutinho e nós vamos acompanhar a conversa do JP com a Maquela. Com exclusividade no ar, no Tolerância Zero. Temos conversando com Maquela Santos Bastos, 29 anos de idade. Ela foi presa ontem por policiais militares, quando cumpriram o mandato de prisão expedido pela vara criminal da cidade de Nazaré, Estado da Bahia. Ela confessa que é inocente e que não tem nenhuma participação no crime que vitimou o empresário, dono de uma pousada, o Leandro. Ela fala com a gente com total exclusividade. Eu não tenho nada, exatamente nada a ver com o crime. No dia do crime eu não estava presente no ato, nem no dia. Estava em Salvador, tinha acabado de fazer um exame de endoscopia. Inclusive, há um dia que antecede o crime, a própria Shirley sabia que eu fui fazer um exame de endoscopia. E não estava. Na sexta-feira eu fiquei sabendo do falecimento do Leandro. E dei meus pêsames, meus sentimentos à família. Não cheguei para o sepultamento. O delegado ficou com algumas dúvidas em relação a suicídio ou homicídio. Pelo que eu sei, até hoje não saiu o teste da balística. Você chegou a ser ouvida à delegacia? Não, não fui ouvida. Em algum momento? Em momento nenhum. A única coisa que eu via era das mídias, que ele falava que queria me escutar, fazer a minha ultiva. Mas em momento nenhum o meu advogado nem a mim foi encaminhado nada para ser ouvida até a delegacia. Muito pelo contrário. Os dois advogados ligaram para a delegacia. E ele disse que queria me ouvir. E os advogados pediram para ele fazer o trânsito correto, que é oficializar a ultiva para que eu possa ser encaminhada para a delegacia para ser ouvida. Como iniciou essa amizade entre você e Shirley? Quando eu fui presa, ano passado, ela estava também lá, no conjunto penal feminino. E a gente começou uma amizade, conversava, tinha uma amizade, tinha um vínculo. E quando saí também, a gente continuou esse vínculo. Fui trabalhar na pousada, a gente continuou um vínculo de amizade, companheirismo e tal. Não tinha nenhuma má relação com o Leandro, até porque eu não conhecia o Leandro. Conheci o Leandro quando ele saiu e quando ele saiu o vínculo também não foi mal. A gente conversou, ele conversou comigo, disse que estava fazendo tratamento psiquiátrico e que não estava com cabeça para, naquele momento, eu voltar a trabalhar na pousada. Eu fiquei sabendo que ele estava com um tumor no pulmão e no pênis. Então, eu respeitei o momento, que não era aquele momento para voltar a trabalhar na pousada, que eu estava pedindo a ele para voltar para trabalhar na pousada. Não era o momento. Voltei para Salvador e na semana seguinte, foi na semana que aconteceu o fato. Então, você se considera inocente nas acusações por homicídio? Eu considero completamente inocente. Inclusive, o próprio delegado falava em mídia o tempo todo que quem estava no ato do crime era a própria Shirley e o próprio Leandro. E as pessoas testemunham no ato, na hora que foram dois funcionários da pousada, subiram e viram os dois no ato. Então, eu nem no momento eu estava lá para ele estar acusando de um homicídio. E, pelo pouco que eu entendo, não saiu nem resultado de balística ainda para estar já com essa prevenção. De lá para cá, você manteve contato com a Shirley? Não, não tive contato com a Shirley. O meu último contato com a Shirley foi um dia que antecedeu o crime. Um dia que antecedeu o crime, falando sobre o meu exame. Ela falou comigo, tanto comigo e com uma amiga minha que estava me acompanhando no meu exame. Desejando boa sorte, foi o que falou. E, no dia que aconteceu o fato, que eu soube, eu mandei uma mensagem para ela, me desejando meus pés, meus sentimentos. Mas, aí, a gente não teve mais acesso, porque eu acho que o aparelho dela estava prendido. Para finalizar, você, Maquila, é inocente ou culpada? Eu sou inocente. Completamente inocente. Jânio Porto, para o Tolerância Zero. Parabéns, JP, pela exclusividade, pela competência e dedicação no seu trabalho. Coronel Maurício Yunis, com a palavra. Cláudio, diante de tantas informações, se provado que ela não estava nem no município, estaria em Salvador, realizando exames, isso tem como se provar? Lógico, evidentemente, através de coleta de informações, coleta de imagens. Tudo isso pode ser constatado. Se haviam outras pessoas que puderam verificar que ela não estava presente no local, no momento do fato. Se não há indícios de que alguém pudesse ter fugido do local. Fica-se algumas perguntas, realmente, a se esclarecer. Diante de toda essa situação, o porquê ela não foi ouvida de imediato para tentar esclarecer se havia alguns questionamentos. Então, o inquérito é instaurado para se buscar as informações necessárias. Quando a pessoa, porventura, não queira comparecer de forma espontânea, quando chamada, oficiada pelo delegado de polícia, é decretada uma prisão temporária para que a pessoa, naquele período, possa esclarecer os fatos. Longe de qualquer situação de dizer quem são os culpados ou quem foram os culpados nesse caso, até porque não acredito e não vejo nenhuma dificuldade em esclarecer todos esses fatos, Cláudio. A quantidade de informações que estão chegando à autoridade policial são muitas. A questão técnica de câmeras, de telefonia, de exames que as pessoas possam estar fazendo, de testemunhas que estavam lá no local no momento do crime, tudo isso leva a um caminho, que é o caminho da elucidação do crime. Precisa-se, evidentemente, se descobrir a motivação. Precisa-se descobrir se outras pessoas estiveram envolvidas para que houvesse a prática desse crime. O que há em tudo isso são várias histórias que serão esclarecidas a partir do momento da prisão, principalmente da ex-esposa, que, segundo as informações, estaria dentro do quarto e hoje está como foragida. Isto é algo que precisa ser resolvido imediatamente, Cláudio. Coronel, duas observações aí. Ela diz à Maquela que ela não foi convidada oficialmente para depor, que ela não recebeu esse comunicado através do seu advogado, mas tinha um mandado de prisão contra ela. E uma outra observação nesta fala, a gente fica atento aí aos detalhes, é que ela sempre se reporta ao fato dizendo o crime. O crime. Ela sempre faz esta afirmação, quando aconteceu o crime. Essas duas situações me chamaram a atenção, Coronel. Sim. Primeiro, ela diz em alguns momentos em que recebeu as informações através da imprensa. E eu me recordo bem que alguns dos fatos eram a grande interrogação, se teria sido um suicídio ou se teria sido um crime. Diante de algumas colocações, de algumas insistências na palavra crime, porque até então poderia até ser, Cláudio, não estou dizendo que é, porque há outros indícios também, mas poderia ter sido uma situação de suicídio. Pode até ser uma situação de suicídio, com a presença da esposa, mas se tudo isso ocorreu, o porquê que a esposa, que é a única testemunha que estava no local, no dia e na hora do fato, encontra-se foragida? Por que que ela iria fugir se houvesse a possibilidade de ter ocorrido um suicídio? Então a gente começa a fazer, descartar as hipóteses diante das informações que são trazidas a toda a população. E a segunda morte, que acontece dias depois de um outro homem de confiança, que trabalha com eles, de um relacionamento de todos, que esse relacionamento começou dentro da prisão, dentro da penitenciária. Talvez os crimes possam ter interligações. A partir do momento de uma prisão, de uma determinada prisão, como a prisão dela para esclarecer outros crimes, possivelmente o delegado tenha solicitado com esse objetivo. Então ela precisa ser ouvida mais do que nunca, até porque ficam-se interrogações. O porquê ela estava com o veículo, com a possibilidade de ser presa a qualquer momento. Por que a apropriação indébita desse veículo, ou seja, fez a locação no veículo, não devolveu, não pagou. O porquê que ela continuava com esse veículo. Se ela não estava fugindo absolutamente de ninguém, se ela não sabia que teria, o porquê da presença dela com este veículo, que foi o fato primordial para a prisão. Após a prisão dela, se buscou no banco de mandato de prisões, que havia o mandato de prisão dela em aberto. Então isso começou a trazer outras etapas, esclarecer outros crimes, não só aquele no momento da abordagem. Para finalizar, para fecharmos esse assunto agora, o Flávio, foi o coronel, o Jorge, que falou sobre o assunto conosco, sobre a prisão. Pronto. Coloca no ar. Vamos ouvir agora. Vamos lá. Uma equipe do batalhão de rádio-patrulha deu voz de prisão a uma mulher conhecida por Maquiela 171. Essa mulher é suspeita da prática de homicídio na Bahia contra um empresário dentro de uma pousada. Esse homicídio praticado agora no mês de fevereiro. Então as equipes tinham uma informação, uma denúncia anônima, dando conta do paradeiro da Maquiela 171, bem como dando conta de que ela estava utilizando um veículo e que esse veículo tinha um BO, um boletim de ocorrência, por apropriação indébita, onde esse carro havia sido locado em Belo Horizonte e, em seguida, não foi devolvido, sendo registrado esse boleto de ocorrência. Então, de pronto, dessas informações e características repassadas aí na denúncia, as equipes educaram até o endereço, lá fazendo a identificação e a confirmação do mandato de prisão da Maquiela 171 pela prática desse homicídio contra esse empresário lá na Bahia, bem como a identificação também do veículo e confirmado também o boleto de ocorrência.